Música Fala galera do Youtube Aqui quem fala é o Jão Vitor Tia e hoje eu estou fazendo mais um vídeo Bom galera, seja de mais miseria neste mais um vlog neste canal E galera, hoje eu acabei de editar o vídeo anterior galera Porque hoje eu estou animado, eu acordei cedo para editar vídeo Para gravar o dia inteiro para vocês Tudo, tudo, tudo o que eu vou fazer hoje E hoje é o dia que eu mais vou gravar, então este vídeo eu acho que vai ficar longo Vai dar mais de 15 minutos se eu não me engano Mas enfim, vocês vão curtir Eu tenho certeza absoluta galera E galera, como eu falei para vocês, eu tinha acabado de editar isso E agora eu vou levar ele para o Youtube Eu vou renderizar ele e programar para postar O vídeo anterior, porque esse aí já é o próximo E o que eu estou editando agora é o vídeo anterior E agora eu vou fazer essas coisinhas aqui e já volto com vocês Fechou? Valeu, falou e... Não, não, calma ainda não, calma Galera, acabei de programar o vídeo que saiu anteriormente Para o Youtube, eu falei aqui para vocês Que eu só precisava subir para o Youtube e programar E agora eu só estou esperando ele Enviar para o Youtube, que está fazendo as coisas aqui Processando as coisas Está aqui galera, seu vídeo ficará público dia 22 Às 19 horas Após... Não, não é dia 22, é segunda Galera, eu coloquei a data errada Achei que eu ia soltar esse vídeo de quarta Mas é segunda-feira Esse vídeo que eu estou gravando agora Que é o de quarta Que está saindo hoje, né? Na verdade E depois que enviar aqui Eu vou mudar Vou colocar a thumb aqui Que eu ainda preciso fazer a thumbnail do vídeo Colocar as tags, palavras-chaves E também mudar a data que vai sair esse vídeo É só mudar lá depois Mas agora eu estou esperando ele concluir o processamento Para eu depois fazer essas modificações Para deixar o vídeo completinho para vocês E também preciso colocar os cards finais Porque quando acaba o vídeo aparece aquela bolinha lá Assim com a minha cara E os dois vídeos um do lado do outro Para vocês clicarem E aquilo lá chama card, galera Eu preciso configurar essas coisas ainda E na hora que eu acabar tudo isso aqui Eu volto, pego a câmera e volto a gravar para vocês Fechou? Eu acabei de almoçar agora Já terminei de fazer as edições aqui Como eu já vi falar para vocês E agora só falta eu editar a thumbnail do vídeo Que acaba que fica no início dela Para eu botar o vídeo completinho para vocês Não mexer nele mais Eu já mudei a data dele Como já tinha falado para vocês Que eu precisava mudar Eu já mudei para segunda-feira Que esse vídeo já saiu Como vocês estão vendo Esse vídeo é de quarta-feira E agora eu só vou terminar a thumbnail Para fazer algumas coisas legais Porque eu vou estar livre do computador por hoje Gente, eu acabei de fazer a thumbnail do vídeo anterior E acabei de fazer ela agora Terminei agora E já coloquei até no vídeo já Vou mostrar para vocês como é que ficou Aqui, gente Ficou desse jeito Aqui está pequeno Por isso que está ruim Mas eu vou aumentar aqui, galera Vou colocar em tamanho maior Para vocês verem Aqui, galera Ficou desse jeito a thumbnail O que vocês acharam? Vocês curtiram? E esse vídeo Vocês até já viram ele Que saiu na sexta-feira passada Porque esse vídeo está saindo agora na segunda E por isso Vocês até sabiam dessa thumbnail, né? E agora, galera Eu não sei o que eu vou fazer Mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar para vocês Gente, agora eu vim aqui fora Para ver esse dia maravilhoso Que está hoje E, galera, está muito bonito Vocês não têm noção Aqui é dia azulzinho Cheio de nuvens brancas Vocês sabem como é que é, né? E, galera Eu vou entrar ali para dentro agora E vou pegar uma foto Que eu tirei hoje cedo No pôr do sol Porque eu acordei bem cedinho Para fazer as coisas Adiantar os vídeos E eu vou fazer uma correção de cor Para ficar top, top, top Aquela foto que eu tirei Porque, galera Porque de manhã cedo Quando eu acordei, galera Era umas 6 horas da manhã Aqui, ó Bem nesse lugar Aqui estava o sol nascendo O sol nasce Vem para cá E vai lá para trás E, galera Nossa, eu tirei uma foto daqui Uma foto panorâmica da cidade Porque ficou muito show E agora eu vou lá no computador E eu vou fazer as correções de cores O tratamento de cor Para essa foto ficar top, top, top Galera Aula de inglês agora E eu já estou aqui na aula Faz tempo Galera Acabei de fazer minha aula de inglês Acabei de acabar Eu estava na aula de inglês Nem me disse para vocês Que eu tinha iniciado a aula de inglês, né? Porque eu esqueci, na verdade Eu estava atrasado um pouco Eu acabei de fazer o tratamento das cores do Photoshop E eu falei que eu ia fazer para vocês E eu acho que nem vou mostrar para vocês como é que ficou Porque depois eu vou postar lá no meu Instagram E se você ainda não me segue no Instagram Já corre lá Diz aqui o user do meu Instagram Só vocês digitarem lá Ou ver aqui na descrição Que está aqui embaixo E clicar lá no Instagram Que você já vai ser direcionado diretamente Para o meu perfil no Instagram Então já corre lá e me segue Para vocês não perderem nenhum conteúdo exclusivo Que eu só posto lá Fechou? E galera Agora eu vou descer lá Para comer alguma coisa Que estou com fome Daqui a pouco eu venho aqui Para mostrar o meu dia para vocês Galera Vou Estou pegando a chave aqui Para eu botar ela ali Porque o par dela estava lá embaixo Agora eu vou botar ela aqui Galera Já fui lá embaixo Comer alguma coisa Eu comi pipoca Para vocês saberem O que eu comi, né? Mas não precisava falar isso Mas eu falei Só para encher linguiça Só que não E galera Eu fui tomar banho também Eu aproveitava Tomar banho mais cedo hoje Por causa que Minha mãe cheira do trabalho E ela vai tomar banho direto Para não ter a possibilidade De trazer nenhum vírus Aqui para dentro da minha casa Então ela já chega do trabalho E vai tomar banho E agora galera Eu acho que eu e meu irmão Vai tirar algumas fotos Para o Instagram Se você não me segue no Instagram Já corre lá E esse é meu user Que está aqui embaixo E me siga no meu Instagram E também na minha redes sociais Que estão aqui embaixo também E agora eu estou indo lá E agora eu estou indo lá Tirar umas fotinhas Para o Insta E galera Acabei de tirar a foto Lá para o vídeo do Insta Vou postar elas Durante o dia Agora Só que eu vou indo postar Todo dia Tem foto Seis horas da tarde Lá no Instagram E galera Me segue lá Para vocês não perderem nada disso E agora eu não sei o que eu vou fazer Porque agora o teu livro Eu não tenho nada Nada, nada Para fazer E eu vou ver o que eu vou fazer Galera Depois daquele dia lá Porque se passou dois dias Eu não fiz mais nada Anoiteceu E eu não fiz mais nada Eu estava muito cansado Por isso não gravei mais nada Para vocês Depois daquele dia E galera Hoje é segunda-feira Que eu estou terminando esse vídeo E eu já fui no dentista hoje Já fiz várias coisas E a gente colocou um aparelho meu Que talvez possa atrapalhar Eu falar com vocês Nesses próximos dias Mas é por causa disso galera E também galera Esse vídeo Pelo avisar Eu acho que ficou curto Porque eu não gravei muitas coisas Eu não estava muito animado Para gravar as coisas Porque eu estava bastante cansado E passou o fim de semana inteiro Eu fiz bastante coisa Nesse fim de semana E por isso não gravei nada Para vocês Porque eu saí bastante Porque eu precisava fazer Umas coisas Mas eu fui com todos os cuidados necessários Fui de máscara Usei álcool gel Quando eu cheguei em casa Domingo aí Mas tipo Eu não fiquei saindo Para fazer coisas Coisas que eu Podia ficar sem fazer Eu fui fazer as coisas necessárias Que eu precisava fazer Tipo no mercado Comprar umas coisas Para fazer um negócio Aqui em casa E galera Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou pedir para que me inscrito No meu canal Se inscrever aqui embaixo Clicar no botão vermelho Que está aqui embaixo Da tela E vou pedir para que vocês Deixem um like também Porque o YouTube Não está notificando as pessoas Que não estão deixando um like Aí elas entendem Que você não está gostando do vídeo E não recomenda mais vídeos meus Então se vocês estão gostando do vídeo Deixe o seu like aqui Para vocês receberem Os próximos vídeos Que eu postar aqui no canal E galera Também me sigam No meu site Se inscreve aqui embaixo E foi isso Valeu Fui Fui Fui